É hoje o grande dia, já já sai o ganhador de um novo gol zero quilômetro e você pode ser o sortudo. É a goleada de prêmios do Itão, você pode ganhar até 3 golaços e concorre a 20 mil reais em vales compras. Vamos ao sorteio do primeiro gol zero quilômetro. Primeira sortuda, Maria Elizabeth Teixeira Soares de Itabuna. Parabéns, você participou e marcou um gol de placa. Então, hipermercados, sua chance de ganhar é bem maior no Itão.